Estava eu passeando aqui ao lado desse sauropode e agora que eu notei uma coisa, olha o tamanho dele comparado a gente. Eu sou quase da altura dele, mais ou menos né? Aquilo, do nada chegou aqui alguns triceratops, tem também ali um cerato que na verdade é um acro, é um pequeno acro. Eles estão, eu acho que eles estão fazendo alguns rituais aqui ó. O cara acabou de largar um troféu aqui perto dessa árvore. E parece que tem alguns utarraptores passando, correndo aqui e tem um outro sauropode ali na frente. Será que eu consigo pegar um daqueles utarraptores ali ó? Tá cheio de saurópodos, vamos ver. Vou chegar aqui ó. Olha só, olha só. Agora, chegando aqui. E aí, beleza? Nossa, quase peguei. Ah, eu ia chegar e tentar segurar um deles, mas não consegui infelizmente. Também né? O nosso ataque é meio lerdo, então não foi muito efetivo. Horrível. Esse criolofossauro, ô qual é criolofossauro. Mandar amizade aqui pra ele. Tá, manda amizade também, tá tranquilo. É paz criolofossauro, é paz. Ih rapaz, tá tendo batalha agora. Olha lá, os utarraptores se embolaram com aquele pequeno acro. E eu acho que vamos pegar ele. E de fato conseguiram eliminá-lo. E agora a gente pega a carcaça pra nós né. Ó, 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 ó. Sai, 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 sai. Aí, toma. Toma, já dei umas bicudas aqui. Ó, ó. Sai pra lá. Ó o cara, ó o cara. Beleza. Vamos pegar pra nós aqui agora. Aí, ó. Chegou aqui o criolofossauro tentando pegar também. Só que expulsei todo mundo. Peguei a carcaça mesmo. Agora é nossa aqui, ó. Tô comendo mesmo. É tudo meu. Ladrão. Engraçado é que o cara, eles tiraram um pedaço e foram correndo. E já que o criolofossauro foi legal com a gente. Aqui pra ele, ó. Vou deixar essa carcassinha. Vamos se afastar agora. Vamos deixar ela bem ali. E a gente fica aqui sentado do lado. Os outros já saíram. Inclusive, aqueles utarraptores, eles vieram aqui. Tentaram mais uma vez, só que nem se aproximaram tanto. Na verdade, eles ficaram perto daquela árvore. E aí, eles foram correndo de volta. Eu acho que eles não vão retornar mais. Então, a gente fica com a nossa carcaça aqui mais em paz agora. Só com esses caras trazendo flor aqui pra essa árvore. Isso aí, pode comer aí. Tá tranquilo. Ó o cara, véi. Não, calma aí. Aqui, ó. Aí, ó. Pode pegar. Isso aí, pra comer. Boa, garoto. Deu uma sacudida ali e devorou. Acabou de chegar um casal dedeindo. E eles estão olhando pra cá. Olharam pro criolofossauro. O criolofossauro meio que se afastou ali. Ó, 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 ó. Ó, o cara. Sai. Retornaram aqui aqueles ultraputores. Pelo menos... É, os dois. Eu ia falar pelo menos um, né? Mas chegou o outro. Ó. Ó. Toma. Acertei. Toma, acertei. Eita, nossa. O cara cruzou por cima de mim. Toma. Acho que vai cair. Eu tenho que cuidar porque eu vou cair aqui também, né? Tá, metade da vida. Ó. Beleza. Toma. Acertei. Cadê, cadê, cadê? O bom é que o nosso giro é rapidaço. Recuaram? Vitória do Hetzagopterix. Aqui, ó. Não vou pegar a carcaça de volta que originalmente era de vocês, mas eu acabei pegando emprestado. E não vou devolver. E eu acho que eles ficaram gravemente feridos até. Pelo menos um deles. Tava bem machucado. Ó, foram embora agora. E acabou chegando alguns Seratopsidius aqui pra dar uma olhada, né? Pra ver o que que tá acontecendo. Ó, ó, os caras. Tudo fofoqueiro lá, ó. Opa, e aí? Nossa, quase que ele me deu uma rabada. Até me abaixei. Vou pegar essa carne aqui e vou dar pro Criolofossauro. Ó, Criolofossauro. Pega aí, ó. Peraí. O filhote deu Uta? Tá tendo batalha aqui do meu lado. Olha só o Uta. Tentou caçar. Tentou... Ih, ficou bravo, ó. Tentou caçar, até deu um pulo ali pra cima dele. Tentou dar uma mordida. Agora tá indo atrás. Tá passando aqui mais Uta Raptores. Ó, foram pra lá. Tá tendo... Ih, chegou mais. Ih, rapaz. É a tropa dos Uta Raptores agora. Ih, rapaz. Eita, nós se embolaram lá, ó. Ih, até o pequenininho tá junto ali, ó. Eu acho que vou conseguir derrubar. Se derrubar, é uma carne que vai durar, acho que, uma semana. Ó, acabou de dar um pisão. Eles aproveitaram e foram pra cima. Tá chegando mais outros Uta Raptores. Eu tenho que ver se ninguém vai me roubar aqui, né? Não, tá tranquilo. Não tem ninguém em volta. Tá chegando outro aqui, ó. Esse é mais colorido. Bonito. Hum... É bonito. Estou agora indo em direção ao rio aqui pra saciar um pouco da nossa sede, só que tem um pequeno problema. A gente sabe que tem alguns Danos que perambulam aí nesse lugar. Pode ser que um deles queira nos pegar, então vou ter que ficar, né, bem atento aqui pra não ser pego. A gente sabe que é meio problemático a situação aqui. Eu acho até que eu vou comer ao lado daquele sauropode, porque aí a gente pega uma proteção aqui, ó. Ó. Chego bem aqui do lado dele. E aí a gente toma água. Aí, se ele for atacado, vai ter que ir pra cima desse sauropode aqui do lado. Ó, ele tá olhando, observando. Isso aí, fica me protegendo. O cara tá indo embora? Não, não, fica aí, fica aí. Aí, ó, deu, deu, deu. Agora pode ir embora, tá livre. Vamos vazar. Aê, deu certo. Respeita as estratégias. Não que ele me defendesse de fato, né, mas... É uma estratégia boa ali. Ele ia ter que se proteger caso aparecesse um ataque. Eu tô próximo dele. O legal é que eu tô voltando pra minha carcaça e acabou tendo uma reunião de criolofossauro. Inclusive, eles comeram a minha carcaça. Eu tô brabo, mano. Os caras comeram a minha carcaça. Olha aqui, sobrou só isso aqui. Não, vou ter que caçar um deles. E é o grupo de criolofossauro, ó. Ah, não. Foi um de vocês, né? Então vem. Aí tá, nossa, medo da galera. Ih, bate a cabeça. Bate a cabeça em alguém aqui. Eu vou ter que recuperar energia. Infelizmente, a gente acabou ficando machucado e também, né, estamos cansados. Então eu vou subir aqui, ó. Pronto. Nossa. Peraí, peraí. Aqui. Pronto. E agora eu recarrego. E a batalha tá rolando aqui. Frenética. Os criolofossauros agora ficaram em volta do... Eu não sei. Acho que são torvossauros. Parecem, né? Então eu volto aqui, ó. Sinceramente, eu não me lembro qual raça é essa aí. Tá, vamos pra trás, porque eu tenho que me recuperar ainda. Também não quero entrar no meio da batalha. E parece que aquele grupo do Euterraptor parou de atacar o outro lá, ó. Tá, ainda tô correndo aqui. Eu tô muito perto, né? Eu sei. Vamos voltar. Vamos lá. Aí pronto. Eu acho que eu vou tentar pegar aquele... Vamos ver se a gente pega aquele Euterra ali, ó. Sozinho. Aproveitar. Olha, do nada, ele saltou em mim. Qual é? Toma. Mordi. Ó, bicuda. Ó, bicuda. Aí. Toma. Acertei. Ah. Toma. Quase. Ó. Acertei de novo. Agora eu vou ficar agachadinho aqui. Vamos ver se ele... Vem, garoto. Vem. Ó. Ó. Toma. Ele tá tomando aqui, galera. Eu vou ter que sair correndo e me erguer. Vambora, bora, 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 bora. Não, não. Não. Toma. Vamos atrás, vamos atrás. Aí, saí. Valeu, falou. Maravilha, galera. Maravilha. Aí, vambora. É, eles foram embora também. Considerem empatado essa batalha, já que anteriormente eu corri vocês. Então, um a um. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desta pequena aventura. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos, muito obrigado, até mais e tchau. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri